Salve rapaziada, mano, começando o vídeo pra vocês aqui, tá ligado? Esse vídeo não vai ser engraçado, eu sei que vocês entram no Youtube, entram no meu canal pra ver o que? Pra ver coisa engraçada, se parecer a cabeça, entendeu? Mas mano, eu preciso da sua ajuda sim rapaziada, e é urgente sim mano, por que? Muitas pessoas lá na Bahia, cês tá vendo o caso que tá acontecendo lá rapaziada? Ai Thiago, tá fazendo isso pra ganhar visualização, pra ganhar hype? Não, tô fazendo isso pra ajudar, como eu falei no vídeo, eu preciso de vocês Ó, se cada um doar pelo menos um real, cinco real, o que vinha do seu coração pra doar pra lá Você pode doar, entendeu rapaziada? Primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado aqui Doe mano, doe mano, se você tem, mano, mesmo se você, mano, você recebe um salário Mano, o que você tiver, o que você der pra doar, você doa rapaziada, mano Porque mano, é muito difícil as coisas, a situação que eles tão passando lá né Todos nós tá vendo pela televisão aí, eu mesmo, eu tenho dinheiro mesmo galera, sério mesmo Falando a real pra vocês aqui, agora se eu tivesse mesmo, porque eu não trabalho em firma, nada, tá ligado? Eu ganho dinheiro do YouTube, mas demora rapaziada, demora, não é todo mês que eu fico ganhando dinheiro do YouTube não Não é, entendeu? Galera pensa, ai Thiago é irmão do Zói, é rico, é rico, é rico, é rico Até vão mandar o link pro Elvis doar alguma coisa lá, entendeu? Pelo menos pra ajudar, o que vinha do coração vocês podem ajudar rapaziada Primeiro link aqui ó, cedo, esse site é confiável, pode confiar Que eu peguei lá direto do Instagram deles lá, entendeu? Tudo confiável, várias pessoas, vários famosos ajudando aí também, entendeu? Se cada um faz um pouco de uma boa ação né mano Porque imagina se fosse nós do lugar deles lá, mas não ia tá precisando de ajuda? Então, ia tá pedindo ajuda também mano Então, se puder ajudar, eu fico agradecido e Deus vai dar em dobro pra vocês Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês, entendeu? Porque mano, se eu, eu aqui Thiago, não tenho dinheiro pra dar, eu vou ter que fazer alguma coisa Eu tenho rede social? Tenho, então eu vou lá pedir pros meus seguidores mano Se eles, se tocar no coração deles, se Deus tocar no coração deles Pra eles fazerem alguma doação de qualquer valor, já tá bom, entendeu? É nóis rapaziada, e é fácil, você clica no link, vai lá pra você colocar o nome completo CPF, date nascimento, tem opção de cartão, acho que tem opção de Pix também Tem várias opções galera, entendeu? Você pode ajudar de várias formas, qualquer valor também já é bem vindo mano Ó, eu vou colocar um vídeo pra vocês aí agora Tinha oração, quem puder ajudar, fazer o que for pra ajudar as pessoas Gente, olha a situação Olha a escola Olha a situação da escola Olha o mercado Meu Deus, Jesus, Senhor, nos ajuda Cuida da gente Ali ó Você vê a situação que tá lá Esse vídeo me cortou o coração quando eu vi rapaziada Nossa, é sério mesmo, de verdade mesmo Tocou aqui ó Eu falei, eu vou fazer um vídeo né Mas não, que pra ganhar hype cara Você que tá falando isso aí mano, para Para mano Tô tentando ajudar de uma forma, entendeu rapaziada Quem quiser ajudar então, primeiro link fixado E link na descrição aí também Firmeza? É confiável Deus abençoe vocês rapaziada E a nós mano Ajude se você quiser Se você puder também Se tocar no seu coração de se ajudar Se ajuda Firmeza? Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau